Oi, oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, é um vídeo para o Outubro Rosa, especial para o Outubro Rosa. Eu trouxe duas sugestões de decoração de unha inspiradas no Outubro Rosa, então já deixa o seu like e se inscreve no canal se for a sua primeira vez. Me siga no Instagram também, que eu tô por lá todos os dias. Estamos em Outubro e nesse mês temos o Outubro Rosa, que é um mês de lembrete, né, de combate e prevenção ao câncer de mama. E é sempre bom lembrar todas as mulheres disso, de estarem com seus exames e autoexames em dia, de estarem com suas consultas médicas em dia, esteja, vá regularmente ao seu médico, faça o autoexame em casa, esteja atenta a caroço nos seios, nas axilas ou no pescoço, pele avermelhada ou de aparência diferente, assim como o mamilo também com uma aparência diferente, qualquer alteração nas mamas, consulte seu médico, vá ao médico, não deixa de ir ao médico, e quanto mais cedo a gente perceber, quanto mais cedo a gente identificar algum problema, mais fácil é de conseguir tratar e solucionar esse problema. Então é isso, gente, se previnam, se toquem, alertem as mulheres da família de vocês também, para todo mundo se prevenir, porque isso é muito importante. Combinado? Agora vamos lá para o tutorial. Vou começar passando duas camadas do esmalte Respira Não Pira da Vizela, ele é um esmalte rosado de tom bem clarinho, gente, é um rosinha bem clarinho, bem discreto, muito maravilhoso esse rosinha, vou passar dele em todas as unhas, duas camadas, exceto na unha do dedo médio. Na unha do dedo médio eu vou passar apenas uma camada, tá? Acabei trocando o fundo aí, porque ficava melhor para enxergar a cor, gente. Vou usar também esse glitter da Anitta, que é o Chic Glitter, ele é um dos meus glitters, assim, preferidos, ele é maravilhoso, eu vou passar duas camadas nele por cima do rosinha no dedo médio, por isso que eu passei apenas uma camada do Respira Não Pira, só para dar aquele fundo rosadinho no glitter, eu não queria que ficasse muito concentrado, para não ficar muito grosso. E aí eu vou com duas camadas do Chic Glitter. Agora o White Panda é um esmalte branco, esse é da Visela, eu vou fazer uma inglesinha, na verdade uma francesinha, né? Vou fazer uma francesinha em todas as outras unhas, exceto ali na unha do glitter, tá? Comecei fazendo a primeira unha com o auxílio do carimbo, as demais unhas eu fiz no pincel mesmo. Se você não tiver o carimbo para fazer a francesinha, e não se der muito bem em fazer a francesinha com o pincel, aqui no canal tem três formas de carimbo caseiro para você fazer, que ficam muito, são muito fáceis e fica lindo, gente. E depois eu pego um pincel mais fino e pego o Chic Glitter ali da Anitta, e vou traçando embaixo da francesinha, bem embaixo, como se fosse uma outra francesinha, sabe? Vou fazendo esse traço bem de forma suave ali, para dar esse tchan, esse... Gente, fica tão... ficou tão delicada, mas tão fofo. Fiz isso em todas as unhas com a francesinha. Vou usar agora o Leia e Conquiste da Impala, que é um rosa rosa mesmo, um rosa pink. Eu vou fazer, gente, no dedo anelar, o lacinho em homenagem ao Outubro Rosa. Aproveitei que caiu um pingo ali do rosa, sem querer, naquele ladinho esquerdo ali da minha unha, e eu vou fazer daquele lado mesmo. Eu ia fazer do lado direito, mas como caiu aquele pingo sem querer, eu acabei fazendo desse lado, tá? Começo o primeiro traçando, faço o primeiro traço de baixo para cima, porque daí ele fica mais grossinho na ponta, e depois eu faço a voltinha, e depois eu puxo de forma bem leve a outra pontinha, para ficar o lacinho rosa. E esse foi o resultado, gente. Finaliza tudo com um bom top coat, e está tudo certo. A unha está linda e maravilhosa. Eu achei que ficou uma unha tão espetacular. Eu fiquei tão maravilhada, fiquei tão encantada com essa unha. Me diga o que vocês acharam. Eu amei, vocês usariam. Não é todo mundo que usa unhas temáticas, hein? Quero saber se vocês usariam, e quem usar, posta lá no Instagram e me marca, que eu quero ver e quero repostar também. Gravei também na luz natural, só para vocês verem com destaque sobre o brilho que fica com esse glitter, e o tom rosinha que fica. Achei que deu tudo um contraste, assim, muito bonito. Achei que ficou muito linda essa decoração. Gostei demais. Para o próximo tutorial, vamos usar o poxa nenhum defeito da Marquette, que é um rosa mais chiclete, né? Um rosa mais claro, tanto que eu passei três camadas dele aí no dedo mindinho, de tão clarinho que ele é. Depois eu peguei o pétala, né? Que é um esmalte rosado transparente, que vocês estão cansados de ver aqui no canal, gente. E eu passei duas camadas dele em todas as demais unhas. Esse pétala é um coringa, porque ele deixa a unha, ele é transparentinho, mas deixa a unha rosada. E cá estamos de novo com o White Panda, que é um esmalte branco. E eu não vou fazer uma francesinha comum. Eu vou fazer uns traços aleatórios em todas essas três unhas aí, que estão meio transparentinhas, né? Eu vou fazendo como se fosse uma francesinha de forma aleatória, mais tortinha mesmo. Então, você não precisa ter coordenação para fazer, porque qualquer traço que você fizer vai estar certo, tá? Traços aleatórios por todas as unhas, gente. E não precisam ser todos os traços iguais. Tá muito na moda esse tipo de unha, essa nail art abstrata, assim, uma decoração mais abstrata, né? Mais cheia com traços, coloridinha e tal. Tá muito na moda, finalizada tanto no extra brilho, quanto na cobertura fosca. Então, aproveitem, se enxoguem com todas as cores, que tá super, super em alta, e vocês vão ficar na moda também. Eu fiz alguns traços com esmalte branco, e depois eu peguei o rosa claro, que eu passei no dedo mindinho, e fui fazendo outros traços, bem juntinha dos traços brancos. Depois eu virei com outro esmalte rosa, um pouco mais escuro, pra ir fazendo meio que um degradê ali de tom, sabe? Do branquinho pro rosinha, pro rosa mais escuro. E eu usei também um glitter da Marquete, o Se Joga no Glitter, e ele é um glitter mais rosado, ele tem uma base transparente mais rosada, e eu acabei passando ele também com um pincel, bem coladinho ali nos traços brancos, que eu achei que ficou bem charmosa, assim, a decoração. E finalizei tudo com extra brilho mesmo, hoje eu não quis a cobertura fosca. finalizei tudo com extra brilho, e achei que ficou uma graça essa decoração, ficou bem fácil de fazer, bem bonita, bem rapidinha, porque é muito, muito rápida, gente. E eu gostei demais, me digam aí o que vocês acharam. E esse foi o meu vídeo com duas inspirações aí, tutoriais para o Outubro Rosa, e eu espero que vocês tenham gostado, gente. Se inspirem, se fizerem, me marquem no Instagram, e não esqueçam de se prevenir aí, contra o câncer de mama, e de ficarem sempre antenadas, nesse assunto, de estarem com as consultas, e os exames em dia, e alertem todas as mulheres aí, da família de vocês também. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, compartilha com uma amiga, se inscreve aqui, se for a sua primeira vez, me siga no Instagram, que eu tô por lá todos os dias também. Um beijo, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.